E a venda de carne moída em Arasatuba virou tema de discussão na Câmara dos Vereadores. É que um projeto de lei quer definir características mínimas de qualidade que a carne moída deveria ter para a venda, manipulação e embalagem no comércio do município. Pensa numa receita prática, gostosa e todo mundo adora. E não precisa de quase mais nada. Nas mãos da dona Nancy, a carne moída ganha um sabor todo especial. Pitada de sal, limão e um tempero secreto que de jeito nenhum pode levar um pedaço de cebola. Porque o neto dela não pode nem ver na frente. Meu neto não gosta de ver a cebola. Não é que ele não gosta de ver os pedaços. Então eu faço tempero batido porque ali eu coloco o óleo, o alho, a cebola, o sal e bato bem batido. É, mas para preparar uma receita tão deliciosa assim, dona Nancy fica de olho na carne, literalmente. Ele pega a carne, eu quero ver a carne primeiro. Se eu for no açougue, lá na vitrine, se eu tiver mosquito, ou a carne estiver meio escura, eu não compro. A carne moída está na Mira do SIM, Serviço de Inspeção Municipal de Aracatuba. Criado no ano passado, o órgão tem como objetivo inspecionar produtos de origem animal vendidos na cidade. Se eu tiver um pedacinho dela que esteja contaminado, esse pedacinho pode contaminar o montante da carne que está sendo moída naquele momento. Então a chance de contaminação de uma carne moída é muito maior do que uma carne em pedaço. O projeto foi encaminhado para a Câmara e estabelece critérios para manipulação, embalagem e venda de carne moída. O projeto ainda não foi votado, mas conta com apoio. Neste supermercado, o açougue é o mais procurado, para dar conta do atendimento só com senha. Seu Paulo não se importa em esperar. A qualidade do meu produto está aí, na vigilância da manipulação do que eu estou pedindo. Então isso é muito importante. Na prática, se aprovado, Arassatuba passará a ter uma lei municipal que define um conjunto de medidas. A começar o que é direito do consumidor até a estrutura física dos estabelecimentos. Tem uma salinha de manipulação, que é onde ele mantém um aparelho de ar-condicionado, que chega a uma certa temperatura, que a gente exige ter. E essa sala, ela tem que ter só uma entrada restrita das pessoas que realmente vão manipular aquele produto e terem umas certas barreiras para evitar a contaminação desses outros produtos que lá estão sendo manipulados. Bom, não faltando carne moída na mesa da dona Nancy, tudo bem. O da porcelé é para levar. Pode levar a polé? Pode, pode.